E em casa o que que tá esperando a gente? Fubá Vinagre, quando tinha, limão Que era pra limpar a barrigada A mãe ficava a tarde inteira lá na beira do corgo Soltando a barrigada Aí ia cortando assim um metro mais ou menos Passando aqui, deixando aquele Fubá com limão pra tirar aquele Depois a gente ia soprar as tripas Marrava embaixo Punha um canudinho de bambu E punha no fumeiro com as tripas Ficava bonito, ficava curtindo assim Quer ver as tripas grossas? Aquele ar bonito que precisava uns balão de São João Põe fazer churiço Fazia paquera, né? Ele fazia uma farofa, ó beleza Punha depois dentro do porco passar É assim, aproveitava tudo Nada perdia E o estergo já levava lá pra horta Aproveitava Põe no pé das plantas Não perdia nada Essa sabedoria, Jesus tá dizendo Família que não tiver sabedoria Para o que fazer com o juiz Aliás, devia de dar esse curso Para os casais Você tem uma raiva desses cursos de casal Encontro de noivo Só fala assim Economia do lar Nessas bobagem E não ensina o marido e a mulher Como trabalhar com o juio Tchau Tchau Tchau